Hoje em dia você tem que botar um computador Aí você tem que caçar meio Agora tem aqui É Quando você tem só um dois Mas não sei Vai por aqui o computador Vou botar Vou botar um aqui e outro aqui atrás Vou botar um aqui e outro aqui atrás Vou caçar um cara que não tem que dar É o André, ó Então vai ali, tá bem bem Vai me postar isso Tirar esse computador É isso É isso É isso Obrigado. Legenda Adriana Zanotto